Oi meu bem, tá cansado? Eu não, agora não, descansei bem já. Boa tarde meninas, boa tarde meninos. Boa tarde pra todo mundo. Como que vocês estão? Nós voltamos aqui, estamos aqui eu e o meu benzinho, ô meu benzinho, desculpa, pra começar um novo videozinho pra vocês, né meu bem? É, vamos começar. Começar um novo vídeo, já vamos pedir que vocês vão lá, dê seus likes, comentem, compartilhem, pica no sininho lá pra receber os alertas quando a gente postar um vídeo novo no canal, né meu bem? Pra ficar por dentro de tudo, das novidades, da nossa mudança, que nós estamos roxinhos de tanto trabalhar. E ainda não terminamos. Aqui terminou, ainda vai chão, ainda. E outra coisa meninas. A gente vai organizar tudo, demora um pouco. É, nós fomos pra São Paulo, fizemos uma comprinha lá em São Paulo, não demos conta de comer o que nós compramos, trouxemos e acabou. E agora, a casa tá, se passar um caminhão na rua, lata cai tudo em cima da prateleira. Né meu bem? É, tá tudo vazio. Tudo vazio, e agora nós vamos ir no mercado comprar umas coisinhas pra nós comer, né meu bem? Isso, vamos lá. Então, se der pra gente mostrar, a gente mostra. Isso. Se não der, nós vamos ficar devendo. Beleza? Então, bora lá meninas! Olha o nosso bairro, que bonito. Olha, olha. Olha o nosso bairro, que lindo. Só tem sobrado. É, bairro de rico. É, um bairro de rico, ó. Só tem casarão. A nossa é a mais linda, né meu bem? É, a gente... Olha que cor, meninas, essa aqui, ó. Cor de alaranja com abrobado, ó. Que lindo. Olha. Tem umas mansão. Tudo muito chique. Olha aqui, ó. Que linda, né? Nosso bairro. Só prédios. Até que enfim, viremos magnata, né meu bem? É, ué. Olha lá, ó. Pelo menos uma vez na vida, né? Isso. Aqui tem posto de gasolina, junto com panificadora. E ali é a praia. E ali, ó, já é o mare. É o mare. Vai, meu bem, que eles pararam pra passar o povo, agora nós vai. Da nossa casa na praia, das duas quadras. Duas quadras de casa na praia. Isso aqui é privilégio. Ô, vida maravilhosa. Vou mostrar pra vocês o mar. Na idinha. Oi, meu bem. A porta tá aberta. Eu vou fechar. Olha ali o mar, ó. Aqui não deu pra ver direito. Olha lá o mar, lá, ó. Aquele cinzentinho lá é ele, ó. Tá lindão. Tá lindão, Mari. Ó, só coisa bonita. Chegamos no mercado. Ai, ai. Ah, lotado. É porque tem bastante... Começou a chuviscar. Tem bastante... Como é que chama, meu bem? É turista na cidade? Tô falando que tá movimentado o mercado porque tem bastante turista na cidade. Ali, lá na frente tem um, ó. Tô falando que tá movimentado o mercado. Tô falando que tá movimentado. Tem muito tempo. Tchau. 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 Cheguei ali do mercado, meninas. Quando eu passei no caixa, quase caí de costas. Só Deus na causa, viu? Aqui o álcool, já tirei tudo da sacolinha. O álcool 70, ó, que eu vou higienizar tudo, né? Vou mostrar pra vocês o que eu comprei pra semana. Um pacotinho de arroz, ó. Não, esse aqui dá pra mais da semana. Esse aqui dá pra quase um mês, né, meu bem? Dá, quase um mês. Dois feijãozinhos. Também dá pra 15 dias, né? 15 dias, né? Tô louco, mas nós comemos feijão, hein? Tá doido? É o meu bem que come feijão, né? É, eu gosto de feijão. O alfacinho, ó, meu bem e meu coelhinho. Tá o pano pra me higienizar. Tomate, tomate tá tão feio e tão caro. Até que eu juntava muito, tava 5 reais o quilo. Alho, 19 reais o quilo. Meninas e meninos, aí na cidade de vocês tá esse preço? Esse dia atrás tava 30. Misericórdia. Vem fazer a comida com cebola. Abobrinha de árvore, meu bem gosta. Um melãozinho pra neidinha comer de manhã cedo, por causa dos testinos. Um melãozinho, ciroura, cenoura, um mamão também, por causa dos testinos. Banana, 5 reais o quilo. Aqui é a terra da banana, a banana tá 5 reais o quilo. Um lipoio, porque eu gosto muito de lipoio, né meu bem? Ah, é, o polho é bom, né? Mas gosta dele, polho. Gostoso. Dois azeite. É hora de fazer comida. Não é azeite, é hora de fazer comida. Cebola. Vem uma alegrinha no meio, ó que bonitinho, ó. Uma barroquinha. Cebola tava 3 reais o quilo. Batata pra fazer com carne. Beterraba. Manga, que eu não fico sem. Se engorda, gente. Mas, ó, não consigo. Compramos. Queijo, mussarela. Pra nós, porque agora nós compramos, eu comprei um airfryer, comprei no Mercado Livre, um airfryer. E agora eu aprendi a comprar pão e congelar. Aí eu coloco, corto o pãozinho, ponho o queijinho, põe, né? Ah, não sei o nome não. Afraer. Batita gostoso. Meu bem, amor. Isso aqui, ó, é um salaminho. Um salaminho pequenininho. Eu peguei aqui, eu vi que é bem pititinho, que eu comprei, que é bonitinho e coloco o meio. Amém. Três cremes de leite culinários, pra fazer estrogonófico, meu bem, adora. Uma, um creme dental, que o nosso tinha acabado, do meu bem, porque eu uso de outro. Sushi yurki. Batata roxa, doce, batata doce. Agora, esse aqui eu não sei. É ameixa? Não sei também, não sei. Nazarina? Acho que é isso mesmo. Ah, é uma frutinha, eu conheço por ameixa, muito gostosinha, ó. Eu não sei como é que é o nome. Uma, deixa eu ver o nome dessa bicha. Calabresa, pra pôr no fijão. É. Um quilo de carne moída, que o meu bem adora carne moída. Diz que gosta mais do que bife. Eu gosto mais de bife. Comprei filezinho. Filezinho de flango sassama e alzoide. Comprei o maio e panetinho. E comprei também coxinhas da asa. Coxinha da asa de frango. Pra fazer, não é fry. É fry. E esse trigo aqui pra fazer bolo. Bolo. Bolo pra nós tomar café. Mais o quê? Acho que só, né, meu bem? Só, foi só. Agora eu vou mostrar pra vocês o preço, pra vocês verem. Situação que tá o Brasil. O brasileiro. Você viu, Neidinho, óleo a 8,40? Eu fui no mercado hoje de manhã. Arroz a 33, 35. Arroz, o pacote de 5 quilos a 33. Um litro daquele de azeite ali, de óleo de comida, né, meu bem? É óleo. Quanto? Tava 8,90. 8,99. E o feijão também tava na fase de 8 e pouco. Aí nós corrimos no mercado e fomos em outro. É muito, tá muito caro. Tá difícil. Olha, só esse pouquinho de coisa aqui, gente. Olha o valor, quer ver? Ó. 278... 287,58. Então. 287,58 reais. É sacanagem, né? É, tá muito caro. Agora eu vou. Tá muito caro, muito caro. O pai de família... Aí o salário mínimo sobe 55 reais. 55? Isso é uma vergonha. Isso é um absurdo. O salário sobe 55 reais. E quem tem um amor de filho? Como é que vive? Né? Já precisa ver como é que é a situação do pobre. Pobre nada. Nós não somos pobres. Nós, graças a Deus, ainda podemos comprar. Tem gente que não pode comprar nem isso. Então, meninas. Acabei de higienizar toda a compra. Já aguardei. Cansei pra caramba. Né? Mas... Tô satisfeita. Graças a Deus, né? E... Aqui... Eu percebi que é bem mais gostoso pra filmar as coisas. Pra gravar pra vocês. Aqui é um silêncio, tudo quietinho. Não tem barulho. Não tem carro passando na porta. É uma paz. Graças a bom Deus, né? Ai, lá onde que a gente tava, era um tumulto. Era um barulhão de sábado, então. De sexta pra sábado. Final de semana que o pessoal vende... Os donos das casas lá que vende fora pra passar final de semana lá no condomínio. Era um barulho que eu não podia gravar. Aquilo me entristecia bastante, sabe? Porque, às vezes, pra eu fazer algum videozinho, eu tinha que fechar tudo. Ficava abafado. Ficava escuro. E aqui a gente não tem esse problema, né? Graças a Deus, né? Tudo clarinho. Não tem barulho nenhum. Eu tô muito satisfeita. Mas, esse problema que a gente tinha que não tem mais, graças a Deus. Eu vou passar uma mensagem que eu vi, achei aqui. E vou passar que dá certinho pro problema que eu vivi ali e que hoje não mais, né? Graças a Deus, né? Tô olhando ali o Mike deitadinho na porta. É assim, ó. Pare de olhar pra trás. Você já sabe onde esteve. Agora você precisa saber pra onde você vai. E é bem verdade, né? A gente olhar pra trás o que a gente já viveu, o que a gente já sofreu. Não vale a pena, né? Vamos olhar pra frente. Vamos focar pra onde que a gente tá indo, né? Pedir a Deus força, misericórdia, né? Sabedoria. Pra gente seguir em frente e olhar a direção que nós estamos indo, né? Eu achei muito linda essa mensagem. E eu espero que vocês tenham gostado também, né? Então, meninas e meninos, essas foram a nossa comprinha, né? Mostrei pra vocês. Antes de mais nada, eu quero mandar um beijo grande pra Cida. Lá de Poços de Caldas. A mãe do Vitor. Beijo, Cida. Deus que te abençoe grandemente. O Vitor sempre fala que você vê meus vídeos, que você gosta muito de mim. Eu gosto muito de você. O teu filho é maravilhoso, tá? Você foi abençoada por esse filho lindo, super educado, coraçãozinho, sabe? Muito amoroso. Ele é a paixão minha. Minha paixão. O Vitor e o Jefferson. Espero que eles venham aqui em casa fazer uma visitinha. Aí a gente vai fazer um vídeo lindo. E outra criaturinha que eu aprendi a amar, eu não conheço, só vi uma foto. Não sei se foi no Facebook ou se foi no Instagram. Eu aprendi a amar ele do fundo do meu coração. É o Pablo Rian. Que eu pedi orações aqui pra vocês, pra ele, que ele ia fazer um transplante de rim, né? E eu vi que ele fez o transplante. Pablo, meu amor, manda dizer pra vovó Neide como é que você tá, meu anjo lindo. Manda a mamãe falar pra vovó Neide se você está bem, se você melhorou, como que foi o transplante, como que você está reagindo, tá? E peço pras meninas e pros meninos fazerem oração pro Pablo Rian. Lindo! A vovó Neide te ama, meu amor. E que Deus te abençoe muito e os anjinhos te cubra de benção. Que você se restabeleça e leve uma vida normal, como qualquer uma outra criança saudável, tá bom? Beijos no coração, tá, meu lindo? E beijo pra mamãe que cuida do Pablo também. Que Deus te dê muita força, tá, meu amor? Gente, e é isso. Eu guardei as compras já tudo. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Que vocês tenham gostado do videozinho de hoje. Foi feito com muito carinho, com muito amor, tá? Dê seus likes, compartilhe, comentem. Vão lá, clica no sininho pra receber as notificações de quando tiver vídeos novos da Neidinha, né? E eu já tô gravando outro vídeo pra vocês, tá bom? Eu mando um e já fico gravando outro, tá bom? Beijo no coração de cada um. Vocês são muito importantes pra mim. Eu amo vocês do fundo do meu coração. E até o próximo vídeo. Ou vlog.